Here we go, cafeína, leite show, leite show Ah, cafeína, leite show, olha só que maravilha, muito boa noite, estamos no ar mais uma vez E hoje é sexta-feira, graças a Deus, sexta-feira dia 19 de dezembro de 2014 Voltando pouquíssimos dias para o Natal, para o Ano Novo, já tá aí o Carnaval, hein rapaz Tá pensando o que? É, pra vocês que moram no Japão, se lascaram, porque nós ainda temos Natal, nós ainda temos Virada do Ano E nós temos o Carnaval, olha só que maravilha, eita Brasil, como eu gosto do Brasil Esse é o Cafeína Leite Show, essa aqui é a Metropolitana FM Eu preciso falar rapidinho com vocês, o pessoal já está no facebook.com.br, programa cafeína No twitter, arroba eduardo oficiar, até o Douglinhas Adams perguntou se em que idade o pintinho faz pir, pir, pir Vai te catar, Douglinhas! Os pintinhos em que idade, o pintinho daqui é igual os pintinhos de lá, é tudo igual, é tudo igual Você pode olhar em qualquer lugar, os pintinhos fazem a mesma coisa, tá bom, Douglinhas? Vai te catar! Ó, o pessoal já está no twitter, arroba eduardo oficiar, no facebook.com.br, programa cafeína E vai lá no instagram, vê o instagram, você sabe o que nós vamos sortear hoje? Arroba educaipira, arroba educaipira no instagram Nós vamos sortear hoje um boneco do Jack Bauer, do 24 horas Meu, esse boneco, todo mundo está louco para querer esse boneco É todo mundo, junto comigo hoje neste programinha Ela, diretamente de Guarulhos, a nossa doentinha predileta Predileta, predileta, mini Ruth Oi gente, eu estou meio rouca hoje É, eu nem estou chegando muito perto dela, que eu estou com medo de pegar gripe, viu? Encheu a cara, onde? Aí hoje está assim, toda gripada, dormiu na sarjeta Essa é a mini Ruth Tipo isso Deixa eu falar para vocês, vão no instagram, arroba educaipira e dá uma olhada Daqui a pouco a gente fala como nós vamos sortear este boneco do Jack Bauer É top demais, arroba educaipira, vai lá e vê a foto O cafeína late show vai começar Você sabe que eu estava vendo, mini Ruth, que o pessoal da novela Império da Rede Globo A novela das nove da Rede Globo Estavam tirando várias selfies Agora, você pode Enguasguei, desculpa Agora você pode ver que em todo lugar você vê gente tirando selfie Eu estava no metrô outro dia aqui na consolação, o povo na esteira Na consolação pra paulista da linha amarela, linha 4 amarela Estavam tirando selfies, selfies no metrô E aí eu quero saber de você os piores lugares para tirar selfie A mini Ruth virou Ah, já fizemos Pô, você tem que se dane Eu pensei numa melhor Ah, meu Deus, é porque você não fala pra mim antes do programa Vem fazer essa baixaria aqui Tem que chegar cedo, mini Ruth É porque eu achei Não adianta chegar tarde, senão não dá pra combinar as coisas do programa Aí fica feio no ar Vai, é essa mesmo Quais os piores lugares para tirar selfie? Vai no, corre agora no facebook.com barra programa cafeína E no twitter, arroba Eduardo Oficiar O Cafeína Late Show está no ar Boa noite, gente Cafeína Late Show Eu falei que a gente vai até as duas da manhã Então você aguenta aí que eu só vou tocar duas músicas A gente volta a conversar muito mais Show Late Show Ai, que maravilha Esse aqui é o Cafeína Late Show Essa aqui é a Metropolitana FM É, estamos ao vivo, sim A tia Ivone lá de Santos não acredita que eu trabalho ao vivo meia-noite e onze na cidade de São Paulo Mas sim, 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 sim Graças a Deus, direto de piedade para o mundo É, ao vivo meia-noite e onze Aqui na Metropolitana FM Com o Cafeína Late Show Olha lá, que maravilha Não é verdade que é música? É música quando dá tudo certo na vida, Mini Ruth A Mauri Jr Ai, tá dando tudo certo na nossa vida E na sua também vai dar Por mais que você esteja passando por algum momento de dificuldade Está gripado igual a Mini Ruth Não importa Tudo vai acabar No final tudo dá certo na vida Não é verdade, Mini Ruth? Olha só Pense nessa música quando na sua vida Se você está triste, ó É só lembrar dela, ó Olha que maravilha Meu Deus Ah, é gostoso, né, Mini Ruth? Péssima, péssima Ainda quero morrer Quero estar morta Jesus Mini Ruth, coração de pedra Mas não importa Mesmo a Mini Ruth com esse mau humor O Cafeína Late Show está no ar mais uma vez Graças a Deus Hoje, sexta-feira, dia 19 de dezembro de 2014 Muito boa noite para todos vocês que já estão no Twitter Arroba Eduardo Oficiar Tem aqui a Alessandra Saladar Falando Uhul, papai chegou Ouvindo há duas semanas Estou amando Diretamente de Cotia Muito obrigado, Alessandra O Guilherme CDO já está aqui com a gente O Gabriel Santana A Clarissa Hopiari já está todo mundo pedindo Porque hoje teremos uma premiação no Cafeína Late Show Olha que chique É, coloquem a hashtag Cafeína Awards 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 A-W-A-R-T-S Isso mesmo Deixa eu ver quem mais está aqui O Fontenelle Twitter Arroba Eduardo Oficiar Andréia Lima Sua linda Diretamente do Japão Um beijo para você O Davi Almeida O Júlio Oliveira Júlio Oliveira Vou falar um negócio para você Sentimos a sua falta ontem Viu? Júlio Oliveira está sobre um momento ruim na casa dele Mas nós estamos aqui Eu brigo bastante com ele A gente brinca Amigos, amigos podem se xingar Mas no fundo, no fundo se amam Júlio Oliveira Seja bem-vindo de volta A irmã dele está bem já Está bem, graças a Deus Deixa eu ver A Maiane Cardoso aqui com a gente também O Master Dantas O Forever Monster A Thalita Moreira está aqui também com a gente A Clarissa Hopiari O Felipe Tyler Deixa eu ver quem mais aqui no Twitter Arroba Eduardo Oficiar O Daniel Menezes O Carlos Persinoto Aê Persinoto O Adriano Bastos A Lua DC A Thay Que é a T4inha Boa noite, meu amor Amanda Zegledes Está aqui com a gente também O Murilo Alves A Daisy Santos A Júlia Silva Ah, que maravilha Meu, eu gosto muito dessa música Olha Mas voltamos ao Café e na Leite Show Graças a Deus Estava me sentindo já na The Edge Ou sei lá, na Bubu Lounge Ai, Mini Ruth Como você é chata, meu Eu não sei o que você faz aqui ainda, meu Não sei Eu divirto as pessoas Eu rezo para Deus Eu rezo para os ouvintes do Café e na Leite Show Claro, sinto falta de todos os meus amigos do Twitter Claro que vocês também Tem muita gente aí ouvindo Que está no busão voltando para casa Nossos amigos Nossos amigos aí dos ônibus reservados A gente não sabe Porque vocês não ligam Não mandam mensagens Mas a gente sempre falta também Ligue, ligue, ligue Esse aqui é o Café e na Leite Show Essa aqui é a Metropolitana FM Antes da gente falar do tema Meu, o governo de São Paulo O Geraldão Alckmin O nosso querido Geraldo Alckmin O governador de São Paulo Ele deu o anúncio ontem Dizendo o seguinte Que a partir de 1º de janeiro Quem aumentar o consumo de água em São Paulo Vai ter que pagar multa Sabe por quê, Mini Ruth? Ele falou o seguinte A crise de São Paulo De água Tá feio Tá feio, viu? Ah, Caipira Mas tá chovendo pra cacete Você não vê o Datena Feliz da vida Colocando emojis felizes Por conta das enchentes Na cidade de São Paulo Ah, mas mesmo assim Não tá enchendo lá na Cantareira E aí vai ferrar um monte de gente Por mais que Acho que o pessoal do ABC Nem se preocupa Porque lá é abastecido Pelo Guarapiranga Acho, se eu não me engano Alto Tietê Sei lá Não entenda Não entenda a represa Mas a água do... Mas então o pessoal do ABC Toma água contaminada, né? Por quê? Porque morre todo ano Um monte de gente No Guarapiranga, sabia? Ai, que horror, Mini Ruth É verdade Porque vai nadar na represa Morre Ai, Mini Ruth Mas eles tratam a água Ai, que horror, Mini Ruth Bom, enfim Ignorando os comentários dessa menina Eu queria falar o seguinte Então, pra vocês que moram em São Paulo Capital E eu imagino que também Nas regiões do ABC Osasco, Cotia também O negócio vai ser o seguinte O governo vai... Aumentou o consumo de água Eu imagino que deve ser no estado inteiro Aumentou o consumo de água em São Paulo Vai pagar 20% Se aumentou em 20% Vai pagar 20% de multa Aumentou 21% Vai pagar 50% de multa Ah, mas o Caipira A minha conta d'água Eu já reduzi pra cacete Então, e aí ele falou O governador de São Paulo Ele falou Quase 80% da população Eles abaixaram o valor, né? Abaixaram o consumo de água Mas 20% continuam gastando em muito Então, ele disse o seguinte Para esses 20% que estão gastando muito Ele vai aumentar pra que todo mundo Porque Mini Ruth não é por nada, não A gente sabe que esses governos Esses políticos Podiam ter feito um monte de coisa Pra água de São Paulo E não fez, né? Podiam ter limpado os bueiros Aqui na cidade de São Paulo A gente sabe que eles deveriam ter feito Mas não fizeram Mas não é porque eles não fazem Que a gente tem que ser do mal, entendeu? Ah, eu vou gastar água Porque eu quero que se ferra o prefeito Não, é absurdo Eu acho absurdo Então, a gente tem que pensar no outro, né? A gente tem que pensar na gente Nós nos cuidamos O brasileiro é uma pessoa muito boa Tirando uns e outros aí, né? Uns e outros aí Que dão uma roubadinha e tal Mas o brasileiro tem um coração muito bom Então, vamos economizar água Não para a gente Mas no depenso da gente também, né? Mas então, Mini Ruth É disso que eu tô falando Porque toda segunda-feira Senhor Geraldo Alckmin O senhor fica lavando aí Perto da Paulista com água Da onde vem essa água? Podia economizar, né? Mas Mini Ruth Essas coisas... Você não fale o que você não sabe Porque o negócio é o seguinte Você não fale o que você não sabe Porque, assim Tem certos lugares Que tem a necessidade de lavar Que nem o pessoal que lava aí O pessoal da limpeza de São Paulo Tem certos lugares Que há necessidade de lavar Que você não fica fedendo, entendeu? Não, não tô falando Que não há necessidade Então não fale o que você não sabe Eu não tô falando Que não há necessidade de lavar Eu estou falando que Então por que que não cria um sistema Que só chove aqui Não chove lá Para ser presas Que guardem a água Que chove aqui Peraí Só um minutinho Só um minutinho Trocando a trilha Trocando a trilha Essa aqui é o Cafeína Leite Show Essa é a Metropolitana FM Agora você vai falar com ela Fale Com a doutora Vamos lá, Mini Ruth Fale Não, porque é muito feio Falar Pô, vou botar a multa No cara que gasta água É bom economizar? É bom economizar Mas por que que o governo Então não cria um projeto Para pegar essa água Que chove só aqui na cidade E lavar as ruas Por exemplo Com essa água Peraí Isso aí não depende Só do governador Não depende Tem prefeito Tem essa empresa Que cuida de água Porque aqui na grande São Paulo Na cidade de São Paulo Tem uma empresa Por exemplo Em São Caetano do Sul A empresa que cuida da água É outra Entendeu? Lá em São Bernardo do Campo de Adema É outra Então cada um tem um sistema Que são concessões Que eles liberam Ah, Mini Ruth Pelo amor de Deus Não vou ficar discutindo com você Isso aí O que Mini Ruth Está falando Não tem nada a ver O que a gente precisa fazer Você precisa fazer A sua parte Não importa Que os políticos Não estão fazendo Ah, porque a criatura Política está roubando Na Petrobras Meu, isso não importa Ah, não importa Claro que importa É nosso dinheiro É nosso dinheiro Claro Mas o que eu estou dizendo É o seguinte Nós estamos falando da água Você tem que economizar Faça a sua parte É a história do beija-flor O beija-flor Diz que a floresta Estava pegando fogo E aí o beija-flor Ele ia até o lago Todos os animais fugindo E o beija-flor Ele ia até o lago Pegava com aquela boquinha Pequenininha Um pouquinho de água Ia lá E jogava na floresta Cala a boca Minirruti Deixa eu falar Porra Pelo amor de Deus E aí ele ia lá No lago Pegava um pouquinho de água Levava na floresta Jogava na floresta E aí voltava E aí diz que um coelho Virou pra ele E falou assim Ô beija-flor Mas por que você está fazendo isso Você sozinho Você acha que vai apagar O fogo da floresta inteira Aí ele virou e falou Mas eu estou fazendo A minha parte Chupa, Minirruti Moral da história A floresta pegou fogo De qualquer jeito Não foi? Ai, Minirruti Pelo amor de Deus Fica quietinho um pouquinho Vamos lá Twitter Arroba Eduardo Oficiário Júlio Oliveira O Felipe Tyler O Guilherme CDO O Forever Monstro Cala a boca Minirruti Daniel Menezes Está aqui com a gente também O Kaique Oliveira Estou aqui, tá? Fala meu nome Kaique Revoltado É o Kaique Oliveira O Rafa Quidral E olha só que maravilha Deixa eu ver aqui Quem mais está aqui O Cafelina A família Hashtag Não, hashtag não Arroba Família Cafeína Deixa eu ver aqui A Camille Elgort Caipira manda um beijo Para mim Está mandado A Mar Rodrigues Olha como eu fico feliz Com você Ah, Grazi Ah, ô Grazi Daqui a pouco eu te respondo Clarissa Hopi Hari Fale com a doutora É, Minirruti É doutora Twitter Arroba Eduardo Oficiar Facebook.com Barra Programa Cafeína Deixa eu ver quem mais Está aqui O Caio Renan Caipira O pior lugar Para tirar Numa selfie É quando a parede Está sem reboco Atrás Sabe por que ela falou isso Minirruti? Porque queremos saber De vocês Ouvintes do Cafeína Leite Show Qual o pior lugar Para tirar Numa selfie Conta para a gente Facebook.com Barra Programa Cafeína Minirruti Estão chamando você No telefone? Não, por que? Não? Ah, não Só para saber Não posso olhar minha unha Mas Não, estou perguntando Ah, não posso olhar minha unha Desculpa Às vezes você está precisando Precisando de um tempo Ah, deixa eu ver quem está aqui A Fernando Bodóia Ele falou Depois de sofrer um acidente E ainda colocar a foto Aventura É o povo que vai no hospital E coloca aquela foto Tomando soro E eu já fiz isso Fernando Bodóia Não posso falar nada, hein O Murilo Alves falou No facebook.com Barra Programa Cafeína No banheiro do velório Adoro muito vocês Muito obrigado Com certeza seria tirar Numa selfie Enquanto você está correndo De uma tourada E estão te Os bois estão te perseguindo É o Gia Pablo Em banheiro público Carlos Souza O pior lugar é no velório No cemitério No hospital É o Van Palestra Van Palestra Deixa eu te falar Muito obrigado pelas dicas Que você me dá sempre Viu Van Palestra Você é o cara Um dos caras Porque tem muitos caras Que ficam atrás de mim Me ajudando Você é um dos caras Muito obrigado E van Palestra Depois eu vou fazer a ajuda Que você me deu Eu vou fazer também Deixa eu ver aqui E você sabe Mini Ruth Que eu estou falando isso aqui Porque tiraram O pessoal da Rede Glóbulo De televisão Tirou uma selfie No velório Do comendador Sabe o comendador Da novela? Eles tiraram uma foto Zoando Porque o comendador Morreu de mentirinha E aí eles tiraram A foto Os atores Ah, entendi Entendeu? Deixa eu ver quem mais está aqui A Clarissa Hopi Hari O pior lugar para tirar Uma selfie Seria no Beto Carreiro O Felipe Paulino No banheiro Ou na laje Manda um abraço Para o Matheus Vasquez E o Brian Vinicius E para o Wesley Do Whatsapp Está mandado, hein? A Kimimaro Shailon Falou no quarto Todo bagunçado Sabe quando tem aquela Sabe quando atrás A cama está toda revirada Está cheia de calcinha Que você acabou de lavar Várias coisas É, tipo isso Perto de um caminhão de lixo É o Guilherme Vitor A Rafa Silva No quarto E ainda quando você está Acabando de acordar Eita, Giovana A Rafa Silva Eu tiro várias assim Acho eu linda Quando acorda E depois estraga É mesmo, minha gente? Eu acordo mais magra É estranho Como assim acorda mais magra? Eu não sei Eu acho que quando você dorme Você desincha, sabe? Aí você acorda magra Aí depois você come alguma coisa Desincha de novo Parece o Baiacu O André Luiz CCB Falou no meio da rua Gente, o programa está ótimo Muito obrigado André Luiz CB A Priscila Pocebom Falou com a Mini Ruth do lado Eita Priscila Pocebom Sua linda O Natan Farias Reis Deu risada O Matheus Matraquinha Falou num terreno baldio O Rafa Dri No ônibus E ainda colocaram a legenda Diva do busão A Nana Sartória Cheirosa No banheiro Cheirosa estou com seu Tapewear, viu Cheirosa? Eu também, Cheirosa Para quem não sabe Cheirosa veio aqui na rádio E nos trouxe Docinhos gostosos Cupcakes 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 E aí ela trouxe os cupcakes E nos tapewearzinhos E nos potinhos de plástico E gente, eu vou falar uma coisa Para vocês Olha, eu vejo Eu estou apaixonada Rico que é rico Eu vou falar uma coisa Para você, ouvinte Café Minha Late Show Você pode ter certeza Que se você for Numa festa de aniversário Da Adriane Galisteu E a Adriane Galisteu Que ofereceu Uma marmitinha Com tapewear Ela vai falar Para você o seguinte Você pode me trazer De volta Que faz parte Da coleção Pote de plástico É a coisa mais importante Da vida do ser humano Do homem, da mulher De qualquer pessoa Pote de plástico Faz uma falta Bom Vamos para o telefone 3004-7000 Quero falar com você Ligue 3004-7000 DDD11 Mais 55 Para todo o planeta Terra E daqui a pouco Nós vamos sortear O boneco Do Jack Bauer Do 24 horas Olha no Instagram Arroba do Caipira Dá uma olhada lá Como que é o boneco E daqui a pouco A gente vai Falar para você Como que nós vamos Sortear este boneco Ah, Caipira Vai ter sorteio No Facebook? Facebook.com Barra Programa Café Vai ter claro No Instagram Vai ter claro No Twitter Vai ter claro E no telefone No Caipira Tem a piedade em mim Vai ter claro Estou falando que vai ter Vai ter para todo mundo Vai ter para todo mundo Mas a gente ainda vai decidir O como que nós vamos fazer Nós estamos te enrolando Porque eu já sei Como que eu vou fazer Eu estou te enrolando Para você ficar com a gente Até as duas da manhã Tá bom? Esse é o Cafeína Leite Show E essa aqui é a Metropolitana FM Eu sei que eu falo demais Mas que se dane a Minicute O negócio é o seguinte Eu quero falar para você o seguinte Se pararem você na rua Hoje Hoje, sexta-feira E perguntarem Ah, que rádio que se ouviu ontem Anteontem Fala Metropolitana FM Ah Caipira Eu escuto vocês de noite Mas depois eu vou para outra rádio Não tem problema Fala Metropolitana primeiro Metropolitana FM primeiro Nome da rádio Metropolitana FM O Cafeína Leite Show Vai dar meia-noite Às duas de segunda a sexta Se você puder falar Que ouve a rádio o dia inteiro A gente agradece Viu, fião? Mentira, viu? Só conta da meia-noite às duas Beijos Não, porque o nosso trabalho Depende disso 3004-7000 Alô, quem fala? Alô Oi, quem tá falando? Marcelo Ô Marcelo, tá falando de onde? Carapicuíba Carapicuíba É que é chique Direto de Carapicuíba Carapicuíba Tô meio lerdo hoje Ô Marcelo Me fala uma coisa, Marcelo É Marcelo, né? É Marcelo É Marcelo Marcelo, qual o pior lugar Para tirar uma selfie? Eu acho que é diferente Pro espelho Quando o espelho É bem sujo, sabe? Aí fica tipo Um asmarco em você Viu, não é por nada não Você sabe que o espelho Lá de piedade Da cara da minha mãe Do banheiro Ele tem umas manchas Pretas assim Eu acho que ele tá Se desfazendo, sabe? E o pior que é verdade Eu já tirei selfie Nesse espelho É ruim demais É ficar feio, né? Ai, credo E quando tem aquelas marcas Mini Ruth De escova de dente Que você escova o dente E pula uns negócios De pasta, assim Ai, que nojo Pelo amor de Deus Um abraço, Marcelo Quer mandar um beijo Pra alguém? Ô, carteira Só uma coisinha Sabe como resolve Se esse é o problema Tira o Marcelo Com a Mini Ruth E o espelho quebra Ai, nossa, hein, Marcelo? Ô, Marcelo Está concorrendo Ao piadista do ano Esse é o Marcelo De Carapicuíba Valeu Obrigado pela participação, Marcelo Vamos pro próximo 30047000 Este aqui é o Café na Leite Show Que é o programa Feito pra você Não é pra gente, não Este programa Café na Leite Show É feito pra você Então vamos atender Alô, quem fala? Alô, Camila Oi, quem está falando? É eu, pô Eu, quem? Sandro Diadema Quem? Sandro Diadema O que é Sandro Diadema? Conheço a voz do Sandro Diadema? Ele está gritando aí Ô, coisinha Sandro Diadema Ô, Sandro Diadema Caramba, meu Ô, meu Tá difícil ligar aí, cara Ô, rapaz Fiquei feliz agora Com a sua ligação Achei que você tinha me abandonado Muito feliz, meu Eu estou feliz De eu não estar conseguindo falar com você Que tem muita gente falando aí, cara Muito legal Muito legal, viu? Muito obrigado E Sandro? Eu fico muito feliz Fala, Caipira Me fale uma coisa, Sandro Eu sei que você não gosta de responder as perguntas Mas eu quero perguntar pra você Então não vou nem perguntar o tema Quero saber aonde você vai passar o ano novo, hein? Olha, a gente alugou uma chacra aí E a gente vai pra uma chacra Olha que doido, rapaz Com piscina, churrasco Chamar que é bom, né? Perto de instância É mesmo? Que cidade? Que cidade, Sandro? Perto de instância ali Perto de instância? Isso Olha que... Meu, top demais, hein, Sandro Ó, cara Vamos fugir um pouco da rotina de São Paulo, né, meu? Meu Muito agitado Eu vou falar uma coisa pra você Eu sou do mato Eu vim do meio do mato De andar descalço De colher acerola no pé E eu falo uma coisa pra você Quando eu vou pra piedade pra casa da minha mãe Tipo, eu vou lá Aí eu falo Pai, vamos lá colher acerola Não tem coisa melhor do que ficar no mato Não tem coisa melhor Você vai pra praia, falta água É, pode crer Fila pra tudo quanto é lado Oi? Um beijo Um beijo na boca Sandro Um abração pra... Oh, menina grande Ó, um abração pra você e pra todo o pessoal aí que trabalha na Lorenzete de Diadema Muito obrigado pela participação de todos vocês e por estarem com a gente sempre Então quer dizer que você gosta de ir pra piedade pra subir nos pau pra pegar as frutas Ai, mini Ruth Vamos pro próximo 3004, 7000 O William Chablau tá aqui também Deixa eu ver aqui, ó O Júlio Oliveira O Gabriel Santana Clarissa Hopi Hari O Twitter Arroba Eduardo Oficiar A Mandinha A Rue Rue tá aqui também O Paulo Henrique Flores Porra, gaipira Quanto tempo que eu não mando tweet Pior lugar É numa favela com os parça sem dente Ah, pra tirar selfie A Aninha tá aqui com a gente também no banheiro Charrando Charrando é fazendo Charrando o quê? Gente, eu sou descendente de libanês Eu sei o que é charrando Charrando em árabe significa fazendo número dois Ah, que nojo Então quando você estiver muito apertado, fale pra sua esposa Tem um código Porque, por exemplo, a gente sabe que às vezes você tá sentado com a família, tal Com os amigos, você tá num bar E aí, meu, você precisa ir embora Você fala, ai amor, vamos que eu preciso charrar Aí tipo, os amigos vão falar, ai meu, o que que é? Você fala, ai que eu preciso terminar um trabalhinho Que eu tô fazendo charrando em casa Meu voo é incrível Ele fala, eu vou lá pra Chicago Meu voo é incrível, sério Jesus amado O Daniel do Carmo tá aqui com a gente também Um abraço, Daniel do Carmo O Everton da Silva O Daniel Menezes Deixa eu ver quem mais O Carlos Blas Caipira, canta parabéns pra mim, por favor É meu sonho Parabéns pra você Tá mandado, Carlos Blas Muito parabéns, hein Deixa eu ver aqui o Master Dantas Master Dantas me xingando pelas opiniões políticas O David da ZL Falou assim, ó Cafeína All Arts Tava de ressaca, Eduardo Oficiar Faz o solovi com voz de homem Tá, seu gay Aticató, David da Silva Vem aqui ver como eu sou homem Olha aqui, ó Olha aqui como eu sou homem Batendo no peito Ele tá batendo na dança da tetinha, gente Medo Tô batendo no peito A Eitaísa tá aqui com a gente também E o Caio Souza O programa tá muito top Muito obrigado, Caio Souza Você é 10 Vamos para o telefone 3004-7000 Alô, quem fala? Alô, parabéns pra aqui, hein Caipira Oi? Parabéns pra aqui, você deu Por quê? Quem que tá falando? Só o Ângelo de Tacó O Ângelo de Tacó Tudo bem? Tudo Como que você... Então me mostra como eu deveria ter mandado parabéns Ai, que eu tomei rococultura Ai, tá vendo? Eu te peguei O bestão Tá vendo? Parabéns pra você Mas quem tá fazendo aniversário? Ah, é o moço do Twitter Esqueci já o nome dele Eu li, já esqueci Eu sou assim, gente Só assim Ah, parabéns, moço E a outra Tá vendo? A outra é tóxico Você tá vendo? Demora o efeito Viu? Deixa eu te perguntar Qual o pior lugar pra tirar uma selfie? Olha, antes de eu te responder Eu quero te falar rapidinho Ixi, fala Ó, pra você É sério Você para de ir com a Mini Ruth Porque mais que ela faz as piadas ruins aí Você fala que ela tá desligada Ela é uma menina boa Ela se impacta pelo telefone Ela se enxergou É? Olha, ela me surpreendeu Primeira Olha, parabéns Ai, que fofinho Alguém falando bem de você, Mini Ruth Olha só que beleza Ai, gente Pelo menos um por ano tem que ter, né? Oi, Itaquai Deixa eu te perguntar Qual é o pior lugar para tirar selfies? Sabe quando Porque tem um menino da minha escola Que ele apresentou no formigueiro, né? Aí tem um menino que fala no formigueiro E ficou com a cara toda enxada Nossa, no formigueiro, Mini Ruth Sabe quando tem aqueles formigueiros Em formato de terra enorme? Eu tenho medo de formiga Vamos para o próximo 3004-7000 Daniel Menezes O Cheiroso E a Cheirosa O Cheiroso falou que A Cheirosa falou que não é para eu me preocupar Com o potinho Graças a Deus ganhei o pote O Nick Gleiton falou Meu gay favorito Falou de mim? É óbvio, eu não sou gay Deixa eu ver aqui O Júlio Oliveira Estava torcendo por vocês dois Cheiroso e Felipe Carlos Persinoto Meu último dia de grampo? Férias? Deve ser trampo, né? Ah, entendi Persinoto Olha só que maravilha, hein? Deixa eu ver aqui A Nezumi Japa falou Meu Deus, o pior lugar é quando está todo mundo comendo Você fica tirando foto Olha lá Adoro tirar foto da comida Caline Barbosa está aqui também O Biel Pontes O Felipe Tyler O Iago Vini O Daniel do Carmo A Fernanda de Brito Esse aqui é o Café na Leite Show Essa é a Metropolitana FM 30047000 Alô? 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 Oi, quem está falando? Tudo bom, Caipira? Cheiroso Aê, meu Cheiroso Cheiroso, deixa eu te perguntar Você vinha aqui domingo? Ó, Caipira, depende da Nana Se ela quiser ir, eu vou Cheirosa Por favor, vinha aqui Nana, venha Traga mais cupcake Não, não precisa trazer nada, não Brincadeira A gente quer só pela presença Não por ganhar preço Oi? A Mini Ruth é uma voiuda, hein? É, isso aí é um perigo Meu, eu comi tudo Uma delícia, cheiroso Sério, você é um cara de sorte, viu? O que que você come? Ela capricha, meu O que que você come, ó? Oi? O que que é? Ele come tudo Atenção Corno na linha Nossa, a Mini Ruth É muita mancada você fazer isso com o Cheiroso Cheiroso? Cheiroso O pior lugar pra tirar numa selfie Conta pra gente Uma selfie? É Em cima do prédio Em cima do prédio Ah, mas é top, meu Você pega a visão de tudo É legal Ah, cheiroso Tem que ser o do prédio, né? Oi? Se for aquele prédio lá onde morreu um monte de gente queimada, né? O Joelma? É, o Joelma Ai, que horror Lá deve ser fantasma Não, a Joelma do Calipse não morreu Foi o prédio de Joelma Mano, que Não, para Que estado Que estado que você mora? Meu, eu sou de piedade, menininho Eu sou de piedade Mas Joelma é um clássico É aqui no centro de São Paulo A única coisa que eu sei que pegou fogo A única coisa que eu sei que pegou fogo Foi a casa de uma mulher Ela é impiedade Que ela explodiu botijão de gás A única coisa Mas tipo, há 10 anos atrás Gente, mas Joelma Todo mundo sabe do Joelma Ele pegou fogo Mata um monte de gente Foi tipo um World Trade Center Só que brasileiro Ai, que horror, gente Cheiroso Um abraço pra você Vamos pro próximo 30047000 Só mais um Só mais um Só mais um Alô, quem falar? Esse é o Café na Leite Show Essa aqui é a Metropolitana FM Twitter, arroba Eduardo Oficiar Facebook.com barra Olha lá o Newton e o Cal O Newton e o Cal Tava triste já Que você não tinha vindo aqui, hein Sem a sua presença Ficou triste Deixa eu ver O Clarissa Hopiário Cadê a Andréia Lima? Não vi também O Evelyn Oliveira Tá aqui com a gente O Guilherme Cedeu A Mandinha O Vini Oliveira Eu também, pô Tá falado O Vini Oliveira Seu top O Valkinho007 Cafeína Erwart Caipira Você já Você já Vês Chavando Na casa da sogra O que? Maior vergonha De chavando? Vês Chavando Não entendi Chavando Ah, charrando Charrando Se eu já charrei Na casa da sogra Meu filho Nunca Ele só charrou, viu? Nunca, meu filho Eu vou falar um negócio Pra você Se tem uma coisa Que eu não faço Na casa dos outros Tipo aquela história De Ah, vai charrar Na casa do Pedrinho Ô, cacete Eu não charro na casa do Pedrinho Ai, eu faço Em qualquer lugar Chega, eu vou falar de besteiras Ó, o negócio é o seguinte Atente mais um Vamos, alô Alô Oi, quem tá falando? Caíque Oliveira Quem? O Caíque Oliveira Ô, Caíque Oliveira do Twitter Tudo bem, Caíque? Tudo Ah, então beleza Caíque, e o pior lugar Pra você Pra tirar uma selfie? Nada De uma montanha Em cima Ai, eu acho demais É, super legal Só não é legal Quando o celular cai, né? Ó, a hashtag Clarissa Hopi Hari Tendo um infarto do coração Agora falando de montanha russa Não pode tirar selfie lá Meu Deus A Clarissa Hopi Hari Ela tem um troço O negócio é o seguinte Nós vamos tocar apenas Duas musiquinhas Sim O David Guetta e a Ludmilla É hoje Hoje E aí a gente já volta Sabe com o que? É hoje Sabe com o que? Nós teremos prêmios O primeiro prêmio da noite O primeiro prêmio da noite No Cafeína Late Show Você sabe que aqui é o lugar Pra você ganhar prêmio, né? Você fica ligando aí Nas outras rádios Você não ganha porcaria nenhuma É verdade Aqui é o lugar de ganhar prêmios também Conversar com a gente também Nós não somos estrelinhas Olha lá Olha que maravilha O primeiro prêmio É um kit embeleze Olha só que top E para o Instagram Facebook E Twitter Daqui a pouco eu falo Entra lá no facebook.com Barra Programa Cafeína E vê o que vai sortear Entra no Twitter Arroba Eduardo Oficiar E vê o que vai ter E entra no Instagram Arroba Não, no Instagram Arroba Educaipira Já vai concorrendo A gente não sabe qual o prêmio que é Eu quero saber quem está ouvindo O Cafeína Late Show Sim Então você vai tirar uma foto sua Presta atenção Você tira uma foto sua Você pode tirar uma foto do seu gato Do seu avô dormindo Uma foto criativa Você pode pegar na internet também Que se dane Não importa Eu quero uma foto Você publica essa foto E escreve Ouvindo o hashtag Cafeína Na Arroba Metropolitana FM Arroba Metropolitana FM Só que você tem que me marcar também Porque senão eu não vou saber quem é Arroba Educaipira Então marca Arroba Metropolitana FM Sim E o Arroba Educaipira E aí meu filho Você vai ver o que teremos de prêmios Meu é tanto prêmio Eu nem sei por onde Nem sei por onde começar Tem o Jack Bauer também Tem mas é só depois Mas daqui a pouco Cafeína Awards Cafeína Awards É E temos também O Cafeína Caffeína Leite Show Ai que música bonita É o David Guetta Esse aqui é o Cafeína Leite Show Essa aqui é a Metropolitana FM Ó Deixa eu avisar pra vocês Eu tenho notícias pra falar Mas antes eu vou falar dos prêmios Vocês gostam de prêmios Né safadinho Essa fadiga gosta Não gosta Então eu vou falar Magic City A Twitter Arroba Eduardo Oficiar Pai de ingressos Para o Magic City Agora no Cafeína No Caipira Tenha piedade de mim Vai rolar um kit E meleze E aí Você sabe o que vai ter No Instagram Eu quero a foto Mais criativa Pra ganhar Aquele boneco Do Jack Bauer Sabe aquele boneco Do Jack Bauer Ah bonito Do 24 horas Eu quero esses negócios É item de colecionador O que você vai ter que fazer Você vai ter que tirar Uma foto criativa Meu Você pega da internet Ontem um menino Tirou uma foto De um papel higiênico Achei genial Tira uma foto criativa Marca Coloca assim Ouvindo Hashtag Cafeína No Arroba Metropolitana FM Arroba Metropolitana FM Mas você tem que marcar Eu também Senão eu não sei Quem que tá Tirando as fotos criativas Que é o Arroba Educaipira Arroba Metropolitana FM E o meu Arroba Educaipira A foto mais criativa Vai levar Este Super boneco Do Jack Bauer No Instagram Arroba Educaipira Tem aqui o Kiara Neji Kiara Neji O Luan Vitor Underline Williams .sousa .7 A Jenny .jenn123 A Yasmin Carrô Olha lá A drag Mais babadeira De São Paulo Yasmin Carrô Um beijo pra você O Renan Claudino Não é Claudino 11 Ele falou que ele era de Santa Catarina E está morando em São Paulo Olha que legal Ai coragem Volta pra lá que lá é maravilhoso A Adna CCB Tá aqui com a gente também O Lucas É o namorado dela Deixa eu ver aqui O Lucas e o Otaviano O Otaviano O Lip1310 Tá aqui com a gente também A Cheirosa O Rafas de Melo O Guilherme Guilherme F A Luisa Nascimento O Matheus Desiato Arroba Educaipira E a Clarissa Hopi Hari Ah não Tem aqui também A Schwab Bieber 23 Esse é o Cafeína Leite Essa é a Metropolitana FM E agora nós vamos fazer o que? Ah queridão Queridinha Caipira Tenha piedade de mim Caipira Tenha piedade de mim Ligue É o jogo das três dicas É facinho Ah Caipira Você falou pessoal do Twitter Não falou do Facebook O Iago Rodrigues Iago Você mandou uma foto super criativa Mas tem que ser pelo Instagram Não vale só Não vale pelo Twitter Ah pode ser pelo Twitter também Se dane Se dane Pode ser pelo Twitter também Não tem problema Mas tem que ser a foto mais criativa Ele mandou uma super criativa Não é foto dele Ele pegou na internet Mas não tem problema O Iago Rodrigues O Marcos Vinícius Knol Está aqui com a gente também O Nick Gleiton Davi da ZL O Matheus É o M-Coala 7 Vou bater um rango aqui em Xangai Olha o Xangai Deixa eu ver aqui Em Xangai vai comer o que? Xangai é China Xangai é China, né? Xangai é China Sabe o que eu fiquei sabendo na China? A maioria dos chineses são ateus, né? Segundo uma pesquisa do IBGE Lá da China Enfim E aí que eles colocaram Vários Papais Noéis No shopping de lá E o pessoal está achando Super estranho Olha lá, hein? Tipo, moral da história Estranho, estranho Vamos para o telefone 3-0-0-4-7-000 Alô, quem fala? Bom dia, Cateira Eu sou o Adriano Ô, Adriano, tudo bem? Eu não gosto de falar bom dia Boa noite eu vou falar para você Se você não se importa Você fala de onde, Adriano? Eu falo de Suzano Suzano? Olha lá, galera de Suzano Mauá Oi, tudo ótimo E você, moça? Adoro Mauá Eu adoro Mauá Suzano Coisa linda Deixa eu falar uma coisa, Adriano Eu já falei Eu passei ano novo em Mauá Dois anos atrás Eu acho super demais Ô, Adriano, deixa eu te perguntar uma coisa Você faz o que da vida? Eu sou motorista Motorista? De carro ou de ônibus? Não, de carro De carro? Olha que chique Motorista particular de gente rica Ô, Adriano Você já sabe como faz para participar? Sei, Cateira Tem que ter dados de mim Muito bem Presta atenção que é muito fácil São três dicasinhas Que vai te levar A mesma coisa do que eu estou falando Tá bom? Primeira Tem que responder na lata Não pode enrolar não, hein? Primeira Primeira, Adriano Ó, é uma cor Uma cor? É Arco-íris? Não Oi? Ó, ó Pode estar presente em jantares românticos Rosa Não Pode ser tinto Vinho Vinho Ai, que delícia É, ó É uma cor Pode estar presente em jantares românticos E também pode ser tinto Adriano, fica aí que nós vamos ver o seu concorrente Alô, quem fala? Alô, é o Antônio Ô Antônio, tudo bem? Tudo Ah, então beleza Antônio, tá falando de onde? Sacomã Sacomã Olha lá, hein Sacomã Deixa eu te perguntar uma coisa, Antônio Você faz o que da vida? Eu trabalho de vendedor Vendedor Mas vendedor ambulante Vendedor de loja Vendedor do quê? Vendedor de loja Olha que chique Ganha comissão? Você vende o quê, moço? Sim Ganha comissão? Olha lá, hein Natal, agora é uma maravilha Tá vendendo bastante, Natal? Agora sim É, e o que você vende? É elébido doméstico Elébido doméstico Olha só que maravilha, hein É naquela que veio o carnêmo? Me lê rote, não pode fazer propaganda Antônio, deixa eu te falar Já sabe como faz pra participar? Sim, Caí Pira 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 Muito bem Antônio, ó É o jogo das três dicas Presta atenção, ó Uma As três dicas vão te levar pra mesma coisa Certo Vai te levar pra mesma coisa Vou ficar olhando pra mini rote Que eu gosto de olhar pra ela Ela é tão bonita Olha só que linda Ai, ó a falsidade Deixa eu falar Antônio, ó É a décima terceira cidade mais populosa do Brasil Bahia? Bahia? Não! Vamos pra segunda dica É internacionalmente conhecida Rio de Janeiro Não! Ó, se a gente tá em São Paulo E quer chegar nessa cidade A gente pode ir pela Dutra Presidente Dutra Grande São Paulo Guarulhos Guarulhos! É isso aí! Guarulhos! Acertou! Antônio, fica aí que agora a gente vai voltar pro Adriano É a pergunta decisiva Quem vai levar? Quem vai levar? Adriano? Oi? Suzanão, Adriano de Suzano Ó, qual a religião a pessoa, ela precisa fazer crisma para poder se casar? Qual religião a pessoa precisa fazer a crisma para poder se casar? Muito bem! A católica! Fica aí! Fica aí! Que senão a gente vai ter que ir pra pergunta decisiva Vamos lá Antônio? Antônio? Nossa, tô falando com pessoas muito inteligentes Jesus amado Eu já tinha saído na primeira dica Ô, Antônio Fala Quem foi o inventor do telefone? É fácil A Lombel Como? A Lombel Lombel, acertou! Eita, meu Deus Vamos pra segunda pergunta decisiva Vamos pra segunda pergunta decisiva Me ferrando, porque eu não tinha separado Olha só que maravilha Vamos lá, vamos lá Vou pegar perguntas difíceis agora Ela chupa vocês dois Alô? Oi Antônio Adriano, Adriano Olha Quantos graus possui um círculo inteiro? Um círculo? Quantos graus possuem um círculo inteiro? Imagine um círculo redondo inteiro É fácil, gente Tem quantos graus? 100 graus 100? Não, essa é a temperatura de fervida da água Não! Bom, fica aí Que vamos ver Se o nosso Antônio errar Vamos ver Antônio? Oi? Antônio? Oi? Olha, essa aqui é a Mini Ruth que pegou Quais são as cores primárias? Azul, amarelo e vermelho? Azul, amarelo e vermelho? Porra! Quem que tá aí atrás de você? A moça do Google? Jesus amado! Antônio ganhou! Parabéns, Antônio Você ganhou um kit em beleza Que vai ter que dar pra ela, né? A moça super inteligente, né? Antônio, fica na linha Fala com a Mini Ruth fora do ar Esse aqui é o Café na Leite Show Adriano, ó Adriano de Suzano Você nem pensa em desistir, hein? Você pode ligar Não vai querer ligar domingo já, né? Mas ligue Você pode participar sempre, tá bom? Esse aqui é o Café na Leite Show Essa é a Metropolitana FM E adivinha Vamos para o intervalo rapidinho Daqui a pouco a gente volta com Qual o seu problema? Tá bom? Voltamos já Ó, Twitter Arroba Eduardo Oficiar Deixa eu ver quem tá aqui O Forever Monstre A Lucy Gente, quero participar da família cafeína Metziona Ô Lucy Você tem a Luciana Lohane Você tem que mandar pro arroba Eu, Gabi Santana Clarissa Hopi Hari 360 Acertou Felipe Tyler Que vergonha Do que será que ele tá com vergonha? Ai, Adriano Sussurre sua voz no meu ouvido Hum, adoro Eu chupo O que é isso? Você chupou o que, meu filho? Nick Gleiton Tom do céu Hum, o Davi Da Zona Leste Da Zona Sul Sei lá ZS Fala em Zona Leste Um beijo pro meu sobrinho querido Luan Um beijo, Luan Hum, deixa eu ver quem mais A Maiane Cardoso Eu morri, não quero ficar viúva O Daniel Menezes Seu burro Vai descatar o seu bobão Hum, o Iago Rodrigues Tá aqui também Deixa eu ver quem mais Arroba Eduardo Oficiar No Twitter O Jairo Olha aqui, ó Mini Roots Na China tem IBGE Deixa eu ver quem mais Tá aqui A Ma Rodrigues Ficar no sofé No sofá Com No sofá cama Abrindo o Ska 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 Seu problema Esse aqui é o Cafeína Leite Show Essa aqui é a Metropolitana FM Ó, nós vamos juntos Da meia-noite Às duas da manhã Ó, é só que maravilha, hein Sexta-feira, bonitão Sexta-feira, bonitão Olha, o pessoal do Japão Já deve estar tendo no rap Ah, que maravilha Então nada, né, gente Vocês trabalham pra caceta E coitado Vocês, eu tenho dota Vocês, eu Vocês trabalham muito Mas também, vamos dizer Vocês trabalham pra caramba Mas vocês têm uma vida muito boa Eu tava vendo que as escolas do Japão Dizem que a criançada É, 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 ensina Meu, é, um negócio Uma, um negócio totalmente diferente do Brasil Diz que a criançada Desde pequeno Tem que lavar a louça Tem que tirar a comida do lanchinho É uma educação totalmente diferente Muito bacana Eu gosto demais Do pessoal do Japão Eu, eu tenho um amigo E uma coisa Eu ouvi uma, uma história Esse final de semana Que falaram pra mim assim Se o japonês Ele é seu amigo Ele é seu amigo Até o final da vida Isso é verdade Japonês é um negócio Do Caramba Meu, japonês é demais Apesar que eu tenho um amigo meu Que é libanês Não, é libanês não Ele é o que? Coreano? Não, não é coreano também não Ele é, acho que é italiano Sei lá, descendente Sabe aqueles descendentes de tudo De 500 mil reais Eu também sou assim vira lata Mas ele é um amor Eu tenho um monte de amigo Ah, esqueci dane Não sei o que agora eu fiquei falando de mim Preciso de uma psicóloga Me segura Preciso de uma psicóloga Calma, respira Voltei ao normal Deixa eu contar pra vocês Andressa Uraque Ela que ela fez um negócio na perna Ela teve uma infecção Ela estava no hospital Porque ela Ela teve uma aplicação de hidrogel E aí ela ficou Meu, ficou mal pra caramba Ela que é a vice Miss Bumum Andressa Uraque Ela tá internada Desde o dia 29 de novembro Na UTI Rapaz Lá em Porto Alegre Mas graças a Deus Eu não gosto da notícia ruim Por isso que eu não dei isso Essa notícia há tempos atrás Mas eu tô aqui pra comentar Que ela já está melhorando Ela já consegue se alimentar normalmente E já está caminhando E ela até falou o seguinte Ela colocou entre aspas Ela deu uma Uma notificação Ela deu uma Como que fala? Uma nota A assessoria da empresa Que esses artistas Têm tal de assessoria Manda pra assessoria lá Ela falou o seguinte Feliz pela minha melhora diária Graças a Deus Nós estamos torcendo por você Sabrina Sato Olha só que maravilha Sabrina Sato Ela tava contando Como que ela mantém Aquele corpete gostosinho Ah, Japa Eu te pego Ah, se eu te pego Viu? Tim Vergo Aquelas musiquinhas Aqueles pagodinhos Eu gosto dessa pessoa Eu gosto de pagodinhos Bom, enfim Não é disso que eu tô falando Sabrina Sato Ela contou O seguinte O que que ela faz Quando ela não pode ir na academia Ela falou que ela sobe No prédio dela 16 andares De escada Tá bom pra você Ela não sobe o elevador não Ela falou que isso aí Faz muito bem pras pernas Uh, Sabrina Sato Eu vou começar a fazer isso Subir e descer de escada É bom que economiza energia também E ela falou que também De madrugada Ela faz um treino Com o professor De Muay Thai Rodrigo Ruiz E com o personal Márcio Lui Ela faz Exercícios Exercícios Essa é a Sabrina Sato Sua linda Daqui a pouco eu preciso contar Da Fátima Bernardes Daqui a pouco eu preciso contar Pra vocês Da mulher do Marcos Mignon O que que tem a declaração Do Marcos Mignon O que que está acontecendo Nesse casamento Eu tenho também sobre Olha lá O Paulo Maluf Daqui a pouco eu vou contar Sobre o Paulo Maluf Prefeito Tem política Tem Carla Pérez Esse é o cafeína leite Ixi Oh meu Deus do céu A crise chegou Para a artista também Olha aqui Tem uma loiraça Uma loiraça Famosíssima Que o cachê dela Caiu pela metade Liquidação Liquidação de final de ano É o alt É o alt Leque Outlet de De uma artista famosa Daqui a pouco você vai saber E agora telefone na tela 3004 7000 Alô Quem fala? Alô Queipira Gabriel Santana O que foi? Não nada O que você está falando? Nada Vai falando Alô Alô É Gabriel Santana Ô Gabriel Santana Eu não sei a mini Ruth Ela está trabalhando E está falando no ar Não sei com quem Bom Vamos voltar aqui O Gabriel Santana Você está fazendo o que de bom da vida aí rapaz? Olha Estou fazendo as montagens aqui para o Cafeina World Meu Eu vou te Vou fazer o sorteio ainda Eu vou te falar uma coisa Eu vou te falar uma coisa Viu Ô Gabriel Santana Você faz umas montagens muito boas Viu Obrigado Eu cato todas as montagens Viu As montagens Precisa ser dito aqui Precisa ser dito O cara é bom Ele faz Todas as montagens que tem no Cafeina Late Show No facebook.com Barra Programa Cafeina É tudo o Gabriel Santana que faz É uma maravilha E não sou eu que pido não É ele que faz Né Gabriel Santana? É Eu fiz o do Cafeina Solove Para você pegar também Já te enviei Eu coloquei no Já publiquei ela Viu Já publiquei ela Aliás o Cafeina Solove Daqui a pouquinho Está com algum problema O Gabriel Santana? Estou O meu problema É ter que fazer o sorteio agora De todo mundo Que está participando lá do Cafeina World Ai meu Deus do céu Você vai A Mini Root estava comentando Como é que você vai jogar num site Para fazer o sorteio É isso? Isso Eu vou publicar um negócio no meu Twitter agora Quem comentar lá Eu vou pegar o nome E vou colocar no site E fazer o sorteio Para ver quem vai ganhar Entendi Entendi Ô Gabriel Santana Faz o seguinte Faz o seguinte Você consegue Você consegue Qual que é o Twitter que você falou? É Família Cafeina Arroba Família Cafeina Arroba Família Cafeina Entra no Arroba Família Cafeina Gabriel Santana Um abraço para você Tchau tchau Beijo linda Tchau Vamos para o próximo 30047000 Alô Quem fala? Alô Oi Quem está falando? É o Fontenelle Ó o Fontenelle Tudo bem com você? Eu sim Qual o seu problema de hoje Fontenelle? O problema é que está todo mundo Saindo Família Cafeina Talita Aiel Daniel Está saindo Por que? Não sei Ih rapaz Deu pipina hein Deu briga de novo Mas vocês brigam muito Que que é isso Isso aqui não Não é UFC XFC Sei lá das quantas Negócio de luta De Muay Thai Nada não Oi Posso mandar ver? Claro É Um beijo para a Giovana Um beijo para a Tainá Um beijo para a Thalita Moreira A Samara O Gui O Brian Família Cafeina O Biel Rafa Daniel Aiel Aiel Vini Vinicis Oliveira Tado Santana Júlia Oliveira Júlia Lovatik Meu Deus do céu Essa lista está crescendo Cada dia tem Meu Deus Está parecendo a Bíblia Jesus amado hein Ô Fundinelli Pelo amor de Deus Um abraço Para você Fundinelli Vamos para o próximo 30047000 Alô Quem fala? É o Ângelo Oi O que está falando? É o Ângelo Oi Ângelo Tudo bem? Tudo Por que você estava falando Daquele jeito? Era zoeira Ah Você sabe que o Felipe Está ali numa vez Ele falou para mim Que é legal fazer vozinha Você gosta de fazer vozinha? Não Não Eu ia fazer uma violência Que é desistir Ah Desistiu Ah Que pena Tchau Ângelo Vamos para o próximo 3004 7000 Alô Quem fala? Qual o seu problema? Essa aqui é a Metropolitana FM Esse aqui é o Café Inna Late Show Alô Quem fala? Alô Aqui é o Matheus Ô Matheus Tudo bem? Tudo Ô Caifira Eu estava tentando ligar aí Faz tempo Desde segunda-feira Mas ninguém atende É mesmo rapaz Mas agora atendeu Olha que sorte que você teve É Agora E você está com algum problema Matheus? Você fala de onde? Eu falo aqui de Barueri De São Paulo Barueri Olha que chique Mas daqueles lugares lá Das Alphaville da vida? Isso Olha que chique Matheus Matheus Barueri Ô Matheus Oi Deixa eu te perguntar uma coisa E qual é o seu problema Matheus? Bom Agora não estou com nenhum problema Não estou dormindo tarde Não estou dormindo acordar cedo Graças a Deus Que você está dormindo tarde Porque aí você pode ouvir a gente Problema solucionado Vamos para o próximo 30047000 Alô Quem fala? É o Guilherme Ô Guilherme Tudo bem? Aham Ah então beleza Você está falando de onde Guilherme? Guarulhos Guarulhos Guilherme Está com algum problema? Aham Qual? É que eu tinha ganhado o CD do Ivo Mozart Aí você falou que era para pegar o... Fala com a Mini Ruth fora do ar Só que ela desligou na minha cara Eita Mini Ruth Mas pode vir Pode vir que está aqui Faz o seguinte Como que é seu nome mesmo? Guilherme Guilherme Fica aí Fala com a Mini Ruth fora do ar Mini Ruth Coloca o outro ouvinte Guilherme Fica aí que a Mini Ruth vai resolver seu problema Vamos Ah Deixa quieto Deixa quieto Mini Ruth Chega de qual é o seu problema O negócio é o seguinte Twitter Arroba Eduardo Oficiar Twitter Arroba Eduardo Oficiar Felipe Tyler Tem o Rafael Silveira O Nick Gleiton Deixa eu ver O Iago está aqui com a gente O Fontenelle Samara Tomilson A paçoca mexicana Meu problema é ter que ouvir o Caipira Com sua voz de gay Bicha louca Olha lá Ai meu Deus Deixa eu ver Caipira vem em mim que eu estou fácil Hoje é o Rafael Silveira A Stephanie Zancani está aqui com a gente também O David da ZS Andréa Limba Caramba só dá o culpado Eu queria falar com vocês E eu queria falar com você também Viu Andréa A Natália Carlarac Está aqui com a gente também É um nome difícil Deixa eu ver O Daniel do Carmo A Lidy Mestre Oh Lidy Mestre Sua linda O Bruno Aguilar Dois dias sem internet Dois dias sem cafeína Afi que saco Bruno Aguilar Pelo amor de Deus Não deixa a gente assim A Tina está aqui com a gente também Amar Rodrigues O Iago O Júlio Oliveira O Pedro Henrique Está aqui com a gente também E a gente vai fazer o seguinte Nós Nós Chega de falar gente Nós Vamos tocar duas musiquinhas E voltamos já Com mais Cafeína Leite Show Mas enquanto isso Eu liguei 3004 7000 Para participar do Caipira Solove Isso Quer participar do Caipira Solove Quer arrumar Uma namorada Um namorado Quer arrumar Eu vou tocar uma música E volto com o Caipira Solove Uma música Você vai perder Vai mudar de rádio Vai mudar de rádio E vai perder Você precisa pegar um papel E uma caneta Que meu Esse ano você ainda vai sair Com o Aliança no dedo Metropolitana Cafeína Leite Show Mars 9 Bruno Mars 9 É Esse aqui é o Cafeína Leite Show Este é o Cafeína Leite Show Que está nas redes sociais Te dando prêmios Bonitão É Eu estou pensando o que? Você está indo para a balada Está indo encher a cara Está voltando Está voltando Acabou o happy hour Com os amigos Acabou Mas está voltando Para casa de táxi Olha que maravilha Quer ganhar prêmio? Facebook.com Barra programa Cafeína Está rolando Um par de ingressos Para o parque aquático Twitter Arroba Eduardo Oficiar Também está rolando Também está rolando ingressos Para o parque aquático Você vai ter que dar um RT No último nome No último post Fechado E no Instagram Eu quero Você vai concorrer a um Super boneco De colecionador Meu amigo De colecionador É um negócio top demais É bonito É bonito Entra no Instagram Arroba Educaipira Você vai ver o boneco Para você Concorrer a esse boneco Você vai ter que tirar Uma foto criativa Ou você tira uma foto Ou você pega da internet E que se dane Seja criativo Pega uma foto sua Uma foto sua Uma foto de alguém Uma foto do gato Uma foto do que você quiser Tem que ser criativa Você vai colocar Ouvindo Hashtag Cafeína No Arroba Metropolitana FM E Arroba Educaipira Fechou? Arroba Metropolitana FM Arroba Educaipira No Instagram Que você já está concorrendo Fechado? Ah Deixa eu contar agora um negócio Meu Você não sabe O cachê da Galisteu Cachê Para quem não sabe É a graninha que o povo cobra Para ir nos lugares Por exemplo assim O artista faz a tal De presença VIP Você já viu aquelas baladas Que falam Ah Meu Você não sabe Quem vai estar No Na balada Quem vai estar na balada Hoje à noite Ah Vai ser tal pessoa Tal artista da Globo Tal artista do SBT Tal artista Tal não sei o que Eles cobram um cachê É tipo Como se você fosse trabalhar Entendeu? E aí A Galisteu Diz que cobrava Isso segundo Fabiola Minha confidente Fabiola Hyper Ela falou que a Galisteu Nos bons tempos Ela cobrava 60 mil Pela presença VIP De duas horas Você imagina Você entrar no lugar Por duas horas Ficar no estabelecimento Comendo Bebendo Tirando umas fotinhos E ganhar 60 mil Meu amigo Isso eu não ganhei Nem no ano Nem dois Nem três Nem quatro Enfim E aí A Galisteu Agora Ela está cobrando O cachê De uma diminuída Acho que está em liquidação O negócio está feio A Cris A Cris chegou até Na Galisteu Sabe quanto está? 25 mil E ela ainda leva O filhote lindo dela O Vitório Ela leva o Vitório Galisteu O filho dela Junto Para tirar fotos Olha só que maravilha Gente Para 25 mil Eu tenho que trabalhar Cinco anos Sem gastar um real Pensa Cafeína Só love Com caipira Uh Adoro Ai Que maravilha Chegou a hora De você Meninão Está aí Sentado Na sua cama Pensando Oh Estou sozinho Olha para o lado Vê aquela meia Jogada Fedida Vê ninguém Para sentar junto Para dividir Essa coxinha Que você comprou Ah Que pena Ai Que pena Você mulher Está agora Imaginando Seu Christian Grey Dos 50 tons De cinza E ele não aparece O Edward Do Crepúsculo Meu Deus Ele não chega junto Não Você não acha Você já procurou No Tinder No Batuu E não acha Esse homem Perfeito Para você Pois o Cafeína Late Show Está aqui Para ajudar Você Mulher Você homem Arrumar Um namorado Namorada Ligue 30047000 São dois Ouvintes Por noite Você vai pegar O Whatsapp Vai pegar O Facebook Beleza Agora vamos lá Que temos alguém Na linha Quem está na linha Alô Boa noite Oi Boa noite Olha só Quem está na linha É o Francisco Francisco É lá Francisco Você fala de onde Francisco Eu falo de São Bernardo do Campo São Bernardo do Campo Aê ABC Acabando com o clima Mas São Bernardo do Campo Ô Francisco Qual o bairro De São Bernardo Eu moro No De Marque De Marque Bairro Cheio Francisco Você tem Quantos anos Eu tenho 28 anos 28 anos E faz o que da vida Eu trabalho Com Um supermercado E atuo No varejo Supermercado Ele trabalha no supermercado Olha só que maravilha Pra você que quer pegar um desconto Tem o seu VR Seu Vale Vale Alimentação É VA Tem o seu VA Vale alimentação Quer gastar No supermercado Quer gastar em algum supermercado Gaste no supermercado Do Francisco Francisco Você está à procura do que Eu estou à procura de meninos De meninos? É De meninos O Francisco está à procura de meninos Qual Qualquer tipo de meninos Qual a idade Francisco Nos conte Ah Entre uns De 23 Até uns 32 anos Aí caipira Você se encaixa Estou com 24 Não estou brincando Francisco Você está à procura de homens Altos Magros Baixos Gordos Como? Eu não tenho muita Preferência em relação a ser Gordo Magro Desde que seja um cara Bacana Olha lá que maravilha O que importa é você saber Levar o Francisco no papo Francisco O seu WhatsApp O WhatsApp é 98704 4690 Ó Pegou o telefone do Francisco 98704 4690 Ele é de São Bernardo do Campo Hein? Francisco Quer divulgar o seu Facebook também? Oi? Quer divulgar o seu Facebook também? O Facebook não Não? Só o WhatsApp Então está dado o WhatsApp Esse é o Francisco Francisco Obrigado pela participação Tomara que você ache Tomara que você ache Sua cara metade Ó Nós vamos tocar uma bela música agora E voltamos com mais um Cafeína Solove Tá bom? Não sai daí Ligue 30047000 E se inscreva no Cafeína Solove Quer arrumar um amor da sua vida? Ele pode estar aqui Cafeína Leite Show É isso? É a Shake It Off A paçoca mexicana falou assim Ai Caipira se oferecendo para os guias A paçoca mexicana O Carlos Blas Por que Caipira Por que você zoa tanto a Mini Ruth Ela é tão delicinha Carlos Blas Depois eu vou tirar uma foto dela E vou te mandar pelo Twitter Ah por dia A Tina Ela estava comentando sobre o Cafeína Sobre o Cafeína Como que é o nome? É o Cafeína Solove Ela estava comentando E ela falou o seguinte Que ela até ia pegar o número Do nosso querido Francisco Mas pena que ele gosta de meninos O Natan C Que está aqui com a gente também O Daniel do Carmos Brian Vinicius O Márcio Jô do Japão O Forever Monstro Amar Rodrigues O Carlos Bras William Marins Eduardo manda um beijo Para Maiane Cardoso Está mandado hein Deixa eu ver quem mais está aqui A Evelyn Oliveira O Rafa Kidral O Cheiroso e a Cheirosa O Valquinho 007 O Daniel Menezes O Iacovine O negócio é o seguinte Deixa eu contar notícias rápidas para você Antes de você pegar o papel e a caneta Porque já tem cafeína Solove Hum Você sabe que o Marcos Mion Ele estava fazendo Ele está fazendo uma turnê De um teatro Sabe Fazendo apresentação De uma peça teatral Junto com a Débora Seco E aí surgiram boatos Que Surgiram boatos que O Marcos Mion Estaria dando uns pega Na Débora Seco E até sair de casa E alargar a mulher e os filhos Mas A mulher de Marcos Mion A mulher de Marcos Mion A Suzana Gulo Falou o seguinte Essa informação não procede Pronto Já li para vocês Está dito Carla Pérez Ela fez um Ela trocou o silicone do peito dela Trocou o silicone O silicone tinha Acho que 340 ml Isso mesmo Ela tinha 340 Que ela colocou em 2004 E trocou agora em 2014 Dez anos depois Para 295 ml Alguns ml Quase 50 ml A menos Quase um todinho Metade de um todinho A menos Em cada tchetchola Já são dois dedinhos Se for pegar nos peitinhos É Mas aí ela falou o seguinte Que o maridão dela O Xande Ele falou o seguinte Que diz que ele está adorando Está brincando bastante Eita, não, pera Está brincando o tempo inteiro Por eles serem novos Não por Agora eu não entendi Deve estar brincando também Com o peito É, deve estar brincando Bom Cafeína Solove Ah, ligue 3004 7000 Quer participar? Quer arrumar namoradão? Namoradona? Ah, 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 ah Eu também quero Não, não quero Eu namoro Cafeína Solove Com caipira Uh, adoro Ah, ah, pra você Está sozinho Nesta noite Querendo dividir Um pote de pipoca Com um molho inglês Ah, aquele refrigerante Gostoso Que estava aberto Na sua geladeira Já está sem gás Mas a gente sabe Que quando você está Junto com a pessoa amada O refrigerante sem gás Fica uma delícia Quer arrumar alguém para ir no parque do Ibirapuera, andar de patins? Ligue 3004-7000 e participe do Café na Solove. No telefone agora, estamos com o Eli Alves. Eli? Opa, boa noite. Oi, boa noite, Eli. Tudo bem? Tudo bem. Eli, você fala de onde? Eu falo aqui da região São Mateus. São Mateus, alô! São Mateus! É o Eli que está falando com a gente. Eli, você tem quantos aninhos? Tem 22. 22 anos! E está à procura do que, Eli? Estou procurando meninas, hein? Meninas! Olha lá, mulherada! Olha lá, mulherada! Tina, pega o número, anota o número, hein? Ô, Eli, e que tipo de mulher você está à procura? Então, estou procurando aí mulheres deficientes visuais. Tenho aí por volta de 23 anos aí, na frente. Mulheres deficientes visuais que... O que que é? Vejam mais velhas. Mais velhas. Maiores de 23. Você gosta de mulher mais velha? É. Ô, rapaz, adora. Para ensinar você, hein, Eli? Isso, é mais experiente. Panela velha que faz comida boa, né, não, Eli? A quanto tempo você está sozinho? Ah, faz alguns dias, né? Alguns dias? Pô, Eli! Pô, ele já está assim, está tirando para todo o quanto é lado. Ah, claro. Pode estar sozinho. É claro, está certo. Não pode ficar sozinho. O que importa é o amor. O amor tem que estar no ar. E agora, época de dezembro, dia 19 de dezembro, 1h29 da madrugada. Eli, qual o seu celular? Oi? Qual o seu celular para a mulherada entrar em contato? Ah, o celular é 9... Ah, 4947... Ah... 3065. 9... 4947... 3065. Esse aqui é o Eli. Eli, você é deficiente visual também? Sou, sou deficiente visual. Ah... Ô, Eli, deixa... Só tem uma coisa. Ah... Só tem uma coisa, só. Para o pessoal que... Para as meninas que for ligar aí, ligar na parte da tarde, tá bom? Na parte da tarde. Agora não dá. Isso. Agora não dá. Então vamos ligar à tarde pro Eli. Mulherada, liguem à tarde pro Eli. Esse é o Eli, deficiente visual. Ele está à procura de uma moça deficiente visual também. Só que ele quer mais ver, hein? O safadinho. Quer mais ver. É bom. Ô, Eli, você acha que, no caso, como você é deficiente visual, você manda melhor, assim, no tato, no contato? Claro, né, menino rutinho? Ah, com certeza, né? Isso aí. Ó, aí sim, hein, gente. Quem gosta de um tato aí, ó... Ih, demorou. É, a língua louca. Uma língua louquinha, né? É, esse é o Eli. Eli, de São Mateus. Ó, tomara que você ache uma mulher bem bonitona pra você, tá? Ah, que maravilha. Esse aqui foi o Cafeína Solove. Amanhã a gente volta com mais Cafeína Solove. Quer arrumar namorado? Quer arrumar namorada? Ligue agora, 3004-7000. Eu ia perguntar uma coisa, esqueci. Ah, que pena. Eu ia perguntar se ele faz essas coisinhas de luz acesa ou apagada. Ah, depende, né, menino? Depende. E sabe o que é bom? É. Que ele pode até sair com você e imaginar a Angelina Jolie. Verdade. Cafeína. Leite Show. Metropolitana. Leite Show. Leite Show. Aqui na Metropolitana FM. Olha lá, que maravilha. Voltamos de novo, viu, bonitão? Bonitinha. O Eric Miyake, menino, te desligou, hein? De propósito. Então eu falei, ó, segura aí que o Eric Miyake está na linha. Aí ela te desligou. De propósito. Esse menino é assim, viu? Liga de novo, Eric. Ah, peraí. Aqui caiu a caneta no chão. Eu fui buscar. Ah, deixa eu ver aqui, ó. Já estamos no facebook.com barra Programa Cafeína. Sorteando pares de ingressos para o Magic City. Magic City. É, olha que maravilha. Facebook.com barra Programa Cafeína. No Twitter, arroba Eduardo Oficiar. E também, Mini Root, aonde nós vamos sortear? No Instagram, é isso? É, no Instagram a gente vai sortear um super boneco, né? Não só no Instagram, mas no Instagram, no Twitter ou até no Facebook, se você mandar uma foto da mais criativa e marcar a Metropolitana e o Cafeína Late Show. E aí é o super boneco do Jack Bauer, do seriado 24 horas. Então, o que você tem que fazer? Você vai ter que tirar uma foto criativa. Não tem problema. Ah, eu caipira, mas eu vou essas horas, eu tô no trabalho, não dá. Meu, pega pela internet. Uma foto criativa, marca arroba Metropolitana FM, arroba Educaipira no Instagram e você coloca que você está ouvindo o Cafeína. Agora é 1h41 da manhã. Avisa que você está ouvindo o Cafeína. Tá bom que a gente precisa disso, a gente precisa disso. Bom, deixa eu contar um negócio rápido pra vocês. Ronaldo Esper. Sabe quem que é o Ronaldo Esper, né? Que roubava vasa, né? Hã? Que roubava vasa. Olha lá o Ronaldo Esper, homem de rude falando que você roubava vasa, hein? Não sei, digitei o nome dele no Google uma vez e apareceu isso. Bom, enfim, Ronaldo Esper, ele é um estilista muito famoso, ele estava dentro do... Estava gravando com a Luciana Gimenez, o super pop, super pop com a Luciana Gimenez. E aí, estava também o estilista da Andressura, que é aquela que está internada. E, pra variar, né? O Ronaldo Esper, ele não mede as palavras que ele fala. Meu, ele se dane. Ele é tipo eu, folgado. Ele fala, ele fala. E aí, o que ele falou? Ele falou que a Andressura, o que ela usava não era roupa, era saco plástico. Só que o estilista da Andressura estava lá. Ai, estilista. E, meu, ficou brava. Ela ficou brava. Aí, diz que ela começou a interromper o Ronaldo, aí ele falou assim... Cala a boca e me deixa falar. Meu, maior barraco. Meu, casos de família guinada. Super pop com Luciana Gimenez. Mas agora, eu quero saber de vocês. Os piores lugares para... Olha, Gabriel Alcação, tudo bem, Gabi? Os piores lugares para tirar uma selfie. Conta pra gente no facebook.com.br, Programa Cafeína. Twitter. Deixa eu dar um alô pro Twitter. O Alex Max Matos. Ele falou assim, ó. Ouço vocês desde a minha oitava série. Tô indo pro terceiro ano. Valeu por me proporcionar esses momentos. Muito obrigado. Você viu, Alex Matos. É, Alex. Eu não sei como você chegou no terceiro ano ouvindo a gente, né? É, e eu tenho dó de você. Porque antigamente o programa era excelente. Agora tá com a mini-rute aqui, né? Não dá, né? É, Alex Matos. O Iago Rodrigues tá aqui com a gente. A Lidy Mestre, sua linda, sua diva. O Júlio Oliveira. Deixa eu ver aqui quem mais tá aqui. O Júlio Oliveira fazendo piadinha. O Rafa Kidral. O Adriano Bastos. A Mar Rodrigues. O Daniel Ducarmo. Deixa eu ver aqui quem tá. O Cafeina Awards. A Lidy Mestre. A Tina tá aqui também. Deixa eu ver aqui, ó. Eu até ia anotar, mas não tenho... Não sou maior. Não tenho mais que 23 anos de idade. Ah, tá falando do Cafeina Solove. O Master Dantas tá aqui também. O Saulo Oliveira tá aqui também com a gente. A Paloma Parker. Voltei. Manda um beijo pra minha irmã Beatriz. Adoro vocês. Muito obrigado, viu? Deixa eu ver quem mais tá aqui. O Robson Coelho. O Caipira tá falando ou tá tendo orgasmos? Eu estou falando, rapaz. Deixa eu ver quem mais. Deixa eu ver quem mais. Nossa, é verdade. Caipira, você geme na cama? Isso não é da sua conta, Mini Ruth. Eu queria saber como seria seu gemido. É, então vai ficar querendo. Vai ficar querendo. Queremos saber de vocês os piores lugares para tirar selfie. Banheiro da escola Isabela Aisha. Schoenor Timóteo no banheiro do metrô. Numa feira de domingo com a banana aparecendo de fundo. É a Débora Araújo. Adoro. A Yasmin Carraro. Carraro. Caipira, realiza meu sonho. Quero te dar um beijo na boca. Eu já dei. O quê? Eu já dei beijo na boca de ouvinte. De duas ouvintes no cafeína quando era de manhã. Procura no YouTube. Caipira dando beijo no ouvinte ao vivo no YouTube. Depois disso, ele nunca mais foi o mesmo. Chupa, Mini Ruth. Agora sempre você virou gay. Ah, entendi. Ai, Mini Ruth, como você é chata, meu. Pelo amor de Deus. Vamos para o telefone 30047000. Eu viraria gay se eu beijasse você na boca, que é um nojo. Então vem aqui que eu vou te beijar. Vem aqui. Saia, Mini Ruth. Sai. Vem aqui. 30047000. Não beija essa menina nem que me paguem. Alô, quem fala? Ô, Caipira, tudo bem? Ô, Percinoto. E aí, como que vai? Tô tranquilo. Eu queria agradecer a vocês por esse ano. Hoje é minha última noite. Por quê, rapaz? Você vai morrer? Você vai morrer? A firma vai entrar em férias. Então eu me desligo de tudo. De telefone, rede social. Tá certo. Aí eu vou curtir. Agora é só o dia 5. A partir do dia 5 de janeiro eu estaria com vocês. Então eu queria desejar para vocês um bom Natal, um bom Ano Novo. Manda um abraço para uma galera, para a Larissa, para o Júlio, para o Gabriel Santana, para o Cheiroso, para a Cheirosa, para o Nito Yokawa, Felipe Tyler, Lúcio Codato, para o Valquinha, toda a família cafeína. Meu, o Cheiroso. O Cheiroso não. Que me alegraram, alegraram esse ano. Percinoto. Olha, e eu que preciso agradecer você. Manda um beijo para a Keila também, vai. Pode deixar que eu mando sim. E muito obrigado por esse ano maravilhoso que eu tive com a presença de vocês. Olha, e eu vou agradecer você, viu, Percinoto? Porque vocês não têm noção, assim, o quanto é difícil fazer o cafeína late show. É muito difícil fazer, a produção é muito complicada. É bem difícil mesmo. Parece que é mó simples. Ah, são só duas horinhas, é bem complicado. Mas, meu, eu estou tentando levar isso aqui para fazer o melhor para vocês, não para mim, entendeu? Poderia ter mais tempo, que é muito bom. Meu, e eu agradeço demais a participação, viu, Percinoto, sua. Obrigado mesmo, viu, Percinoto. E eu te desejo muitas boas festas. Mó coisa piegas, né? Mas boas festas para você. Também não sei. Oh, Cintia Guchiquem, tudo bem? Cintia Guchiquem, sua linda, um beijo para você. Deixa eu ver quem mais está aí. 3004, 7 mil piores lugares para tirar uma selfie. Ligue e conta para a gente. Arroba Eduardo Oficiar. Vai ter cafeína em 2015, se Deus quiser, Ronald Soares. Estou estupidamente lindo. Cafeína, eu quero um nude da Mini Rute. Em 2015, a gente manda. Eu mostro o meu corpo, mas não mostro o rosto. A Thay está aqui, tomando sol na laje de fundo, com as paredes sem reboco. 3004, 7 mil. Alô, quem fala? Alô, Catira. Oi, quem está falando? Aqui é o Ramon. Ô, Ramon, está falando de onde? Estou falando de barulhos, mas eu estou tentando. Sim, eu liguei antes de ontem e ganhei duas passagens. Olha, que chique, hein, rapaz? Me fala uma coisa. Qual o pior lugar para tirar uma selfie? Conta para mim. Ah, cara, dentro do ônibus lotado é horrível, hein, velho? Dentro do ônibus lotado, pode crer, né? É verdade. Meu, não tem nem como você tirar o celular do bolso. Um abraço para você, amigo de Guarulhos. E aí o cara acelera, você cai e já era. Nossa, péssimo. Vamos para o próximo. Meu, Bárbara Evans terminou com o jogador Paulo Guerreiro. Motivo do fim da união foram brigas constantes por ciúme excessivo do Paulo. É, rapaz, o negócio está feio, hein? Briga de ciúme. Está fácil para ninguém. Vamos dizer, quem não briga por ciúmes? Outra notícia. Meu, eu fiquei sabendo que o Olin Batista, o filho do Eike Batista, ele levou os amigos no restaurante do pai. Eu nem sabia que o Eike Batista tinha um restaurante. Sério? Sério. O duro é. Será que ele levou os amigos para os amigos gastarem lá porque está precisando de dinheiro? Pode ver. Ei, beijofana, será, será? É nada, rapaz. A gente acha que eles estão sem dinheiro. Eles estão com dinheiro para pagar até o nosso sorriso, como diria. Como diria o seu Madruga. 3-0-0-4-7-000. Alô, quem fala? Ô, Lúcio Kodato. Tudo bem, Lúcio Kodato? Alô, quem fala? Nossa. Nossa. Oi. Oi, Eric Miyake. Oi, Eric Miyake. Tudo bem? Tudo. Eric Miyake, aproveita e xingue a sua amiga Mini Ruti porque ela desligou na sua cara. Ah, não vou xingar ela, não, porque sempre é ela que me atende. Foi sem querer, Eric. Hoje foi a primeira vez que você me atendeu. É, é verdade. Foi eu que atendi o Eric Miyake hoje, hein? Eu estava atendendo o telefone enquanto o Mini Ruti estava se deliciando com pizzas. É, a Mini Ruti está comendo pizzas. Isso é meio certo, era o Ganindia. Ela pediu uma pizza. Ô, 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 Eric Miyake, a japonesada aí no Japão, eles tiram muita selfie? Tira, bastante, hein? É mesmo? Tem muitas meninas, né? E aonde que o povo tira selfie? Nossa, eu tenho uma raiva de gente que fica no meio do shopping usando o celular e fica parada. Aí você quer ver alguma coisa, tem que falar. Dá licencinha, moça. É péssimo. Ah, mas eu acho tão legal. Deixa a pessoa tirar foto, deixa a pessoa ser feliz. Eric Miyake manda um beijo pra alguém? Sim, pra minha esposa. E um abraço pro meu sogro, que a cirurgia dele foi um sucesso. Fez quatro fontes de safena, está tudo bem. Eita! Ô, Mini Ruti, o que você está fazendo aí? Para, Mini Ruti. Atenção, corno na linha. Ô, Eric Miyake, Mini Ruti zoou com a sua cara, hein? O corno está na linha, mas a vaca está aí no estúdio. Ô, louco, Mini Ruti! É o XFC diretamente do Japão! Mas nem fui eu, nem fui eu. É o XFC, é o UFC! Ô, louco, hein? Ô, louco, hein? Brincadeira. Atenção, corno na linha. Ô, louco, Eric Miyake. Ô, louco, hein, Eric Miyake. Mini Ruti de novo. Oi? Puxaram o rabo da Mini Ruti de novo. Ô, louco, Mini Ruti! Ô, louco, hein, Mini Ruti. Eu estou em condições saudáveis para responder. Estou doente. Ah, Mini Ruti. Aqui, ó. Vamos lá. Agora, Eric Miyake contra Mini Ruti. Quem ganha esta batalha, vocês só saberão no próximo Café e na Leite Show. Ele já ganhou, ele já ganhou. Ele está em desvantagem, tem o pito pequeno. Ô, louco, Eric Miyake. Falou que você tem o pito pequeno, hein, Eric Miyake. Ah, é? É, acabou de falar que você tem o pito pequeno. Você vai deixar? Eu vou falar nada que você não vai me comprometer em casa. O quê? Eu não vou falar nada que você não vai me comprometer em casa. Ó, Alain. É verdade, porque se ela entra na parada, vai falar a verdade. Oi? Eu estou telefando à minha esposa, se você quiser perguntar para ela. Ô, louco, Mini Ruti! Eu estou vendo ouvir. Ô, louco, Mini Ruti. Falou que isso é uma ridícula. Ó, nós vamos fazer o seguinte. Chega de trilha. Chega! Esse é o Cafeína Late Show. Essa é a Metropolitana FM. Nós voltamos já já com Caipira. Tenha piedade de mim. Ligue 30047000. Cafeína Late Show. Metropolitana FM. Chegou a hora de você ligar e participar do... 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 Caipira! Tenha piedade de mim. É muito fácil. Você pode ganhar um par de ingressos para... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Um CD e um par de... Ou um CD ou um par de ingressos. Não, é o par de ingressos para o Magic City. Par de ingressos para o Magic City. Vamos lá. Vamos lá, Mini Ruti. Temos alguém na linha. Alô? Oi. Oi, quem está falando? É a Márcia. Oi, Márcia. Parabéns. Obrigada. Você acabou de ganhar, Márcia. Fala que é a Mini Ruti fora do ar. Cadê o próximo Mini Ruti? Deixa eu ver quem está o próximo. Alô? Alô? Quem é? Alô. Oi, quem está falando? Marcelo. Oi, Marcelo. Parabéns. Você acabou de ganhar. Isso se chama sorte. Sabe por quê? Estou atrasado. Preciso ir para o intervalo. E eles já ganharam. Cafeína Late Show. Metropolitana. Não! Ah, o Cafeína Late Show mais uma vez acabou. Ah, que peninha, que peninha. Eu queria agradecer a participação de todos vocês. É sério, sério, sério. Hoje é sexta-feira. Eu espero que vocês tenham um final de semana maravilhoso. Como diz minha mãe, juízo você, hein, garotada? É, você que tem 35 anos, você também, viu? Tenha juízo também. Nada de encher a cara, não vai fazer filho. Toma cuidado, hein, gente? Cuidado da direção, cuidado no avião, cuidado com tudo. É, juízo, juízo. É só isso que minha mãe fala. Bom, o negócio é o seguinte. O Cafeína Late Show acabou. Eu queria agradecer a presença de todos vocês a semana inteira, o mês inteiro. O Cafeína tá acabando. Quem ganhou os pares de ingressos para o Magic City? Atenção, Twitter. Gabriela Cação, é isso? Arroba Gabriel 08 17 79 75. O Facebook, quem ganhou foi? Eduardo Vinícius de Barros Lopes. E atenção, quem vai levar o boneco do Jack Bauer, do 24 Horas? Atenção, atenção, atenção! Atenção! Quem foi no arroba Edu Caipira e publicou uma foto, uma foto sua super criativa, ou uma foto de qualquer coisa super criativa, foi o Anderson Lopes 85. Parabéns, Anderson Lopes 85. Ele tirou uma foto dele dentro do barril, ficou bem legal. Eu nem sei, eu acho que é montagem isso, mas ficou bem legal. Parabéns, Anderson. Vocês, ganhadores, têm cinco dias úteis para vir retirar. Avenida Paulista 2200, no 14º andar. Aqui é a Metropolitana FM, na frente, na frente do Metro Consolação. Avenida Paulista 2200, 14º andar. Só trazer seu RG original. Bom, Caffeína Late Show está indo embora, mas antes temos os ganhadores da categoria Awards. É a que o Gabriel Santana me escolheu. Eu vou falar um negócio, ser sincero para vocês. Todos vocês são muito especiais para mim. Para mim, é sério mesmo. Mas a gente fez essa brincadeirinha do Caffeína Awards. É isso mesmo, Gabriel Santana? É isso mesmo, Júlio Oliveira? Não sei, não tenho certeza. Mini Ruti, por favor. Mini Ruti. O que foi? Acabou o programa, Mini Ruti. Qual os nomes? Você vai querer falar? Fala, Mini Ruti. Acabou o programa. Não, agora você vai falar. Mas cadê? Já terminou? Você não terminou ainda? Nós vamos ficar esperando até quando? Até você pegar essa merda. Olha lá. Ouvinte do ano, Gabriel Santana. Hashtag do ano, Mini Ruti Bate Bisteca. Melhor ouvinte estrangeiro, Eric Miyake. Melhor locutor, Caipira. Ouvinte... Ah, Caipira e Mini Ruti empate. Ouvinte WhatsApp, Tainá Silva. Ouvinte Facebook, Felipe Tyler. Ouvinte mais ativo, Júlio Oliveira. Ouvinte mais barraqueiro, Thalita Moreira. Melhor quadro do Cafeína, Jogo das Três Dicas. Música do Cafeína, Anaconda. Famoso do Cafeína, Renata Del Bianco. Cantora do Cafeína, Katy Perry. Ouvinte mais engraçada, Aina Já. Ouvinte mais colaborativo, Gabriel Santana e Ivan Palestra. Ouvinte mais participativo, Sandro Diadema. Ouvinte... O que que tá escrito aqui? Ouvinte mais twitteiro. Júlio Oliveira. Muito obrigado a todos vocês. E quem ganhou um bar de ingressos para o Magic City, que foi sorteado entre todos que concorreram e votaram também, foi o Gabriel Cação. Arroba Gabriel... Gabriela, underline drill, underline 1. Gabriela? Underline drill, underline 1. Parabéns, Gabriela! Esse é o Cafeína Leite Show. Essa aqui é a Metropolitana FM. Ó, nós voltamos, se Deus quiser, no domingo para segunda à meia-noite. Ó, tô esperando todos vocês, tá bom? Twitter, arroba Eduardo Oficiar. Facebook.com barra Programa Cafeína. Meu Instagram, arroba Edu Caipira. Quer seguir a rádio no Instagram? Arroba Metropolitana FM. Twitter, arroba Metropolitana FM. Ou entre no site metropolitanafm.com.br e nos escute sempre, tá bom? Um beijo! Fui! Acabou! 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 É tetra! É tetra! É tetra! Cafeína Leite Show. Metropolitana.